Hoje quero agradecer aos meus 100 inscritos do canal. Estou de férias e recebi um super convite de uma amiga minha, que mora aqui em Ilha Bela. Luiz, obrigada pelo convite. Pra vocês que gostam de puxar a natureza como eu, tenho uma super indicação pra você, do BBB. Bom, bonito e barato. Hostel da Vila, uma ótima opção de hospedagem aqui em Ilha Bela. Meus amores, eu sou Dejane Carvalho e esse é o canal Conhecendo o Gás. Se inscreve no canal e deixe seu like, porque aqui vocês sempre vão ter conteúdos de qualidade. Simplesmente incrível, com certeza irei voltar. O atendimento é excelente. Ficamos hospedados na Casa da Árvore. Tudo perfeito, bem arrumado, organizado e lindo. E o café da manhã, uma delícia. A localização do hostel é perfeita. Próxima do centro, mas eu passava o suficiente para ficar no meio da natureza. Lugar sensacional com diversas acomodações diferentes, gerando uma experiência incrível para aqueles que gostam de lugares diferentes, porém com conforto e segurança. Mais uma dica para vocês que estão de foco no Brasil. Lá, eles conseguem desenrolar muito bem, tanto no inglês como no espanhol. Música... Música... Perfeito para conhecer pessoas novas, seja indo em casal, grupo de amigos ou sozinha. Meus amores, esse foi o vídeo e até a próxima. Tchau!